No Casarão das Artes, a exposição 100 anos do Manifesto das Sete Artes, que fica aberta ao público durante a tarde até o próximo domingo, tem de pinturas e esculturas a cinema. E por falar em cinema, durante a tarde desta quinta-feira, teve até a exibição de um filme. Várias crianças se reuniram para assistir a animação Soul. Esses eventos fazem parte da quinta edição da Festa da Poesia, que está acontecendo em Caratinga desde o dia 19 de junho e vai até o próximo domingo. E a programação não vai ficar só no Casarão das Artes. Também serão realizados eventos na Praça do Bairro Esperança e no Mercado Municipal. A festa está sendo organizada pela Casa Viva Meraki e acontece em comemoração aos 175 anos de Caratinga. Fica aqui o convite para você que é de Caratinga vir prestigiar a quinta edição da Festa da Poesia, que já está rolando desde segunda, dia 19, com uma exposição de artes no Casarão das Artes. Temos também na sexta-feira, dia 23, uma programação riquíssima ali no bairro Esperança, no alto da Rua da Cadeia. A partir das 5 horas da tarde, vamos ter apresentação de dança com os meninos do Semente Meraki. E depois, um espetáculo maravilhoso infantil, a menina e o Cuca, com um grupo em cena de teatro, lá de Teoflotone. No sábado de manhã, o Mercado Municipal vai bombar, com o Drummond pelos cantos, também com o grupo em cena de teatro, declamando poemas de Drummond ao som de viola, em meio aos feirantes e à população que estiver ali. E também às 11h30 da manhã, um sarau musical lá dentro da feirinha, gente, lá no fundo, onde tem as lanchonetes. Tudo isso gratuito. E não podíamos parar por aí. No domingo de manhã, de 9h a meio-dia, um workshop. Como viver de arte? Para você artista, para você que sonha em ser artista, aprender como se profissionalizar, como conseguir recursos por meio de leis de incentivo, editais. É isso. Fiquem ligados aqui na programação, no Instagram, arroba Casa Viva Meraki. E isso tudo, gente, aproveitando esse momento, parabenizando os 175 anos da nossa cidade. A Meraki está presenteando a cidade e a nossa comunidade. A Meraki está presenteando a cidade e a nossa comunidade.